Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. E ele recolheu junto ao peito e foi nos braços dela Foi minha praia Oi, 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 oi me cantei porque eu olhei Moreno, chega mais pra cá Meu pé em Gofi Mishandegar Oi, 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 oi O teu jeito de balancar o corpo inteiro Faz meu coração bater Ligeira assim eu vou me apaixonar Fala que não nasceram foda, cara, é louco 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 Fala que não nasceram foda Fala que não nasceram foda, cara, é louco 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 Fala que não nasceram foda, cara, é louco